Bom, a gente vai tentar fazer um pouso aqui em Gibraltar 170, 160 e 150 E quer que faça esse circuito aí com um vento de 24 nós vindo da direção de 100 graus, fim de tarde de Gibraltar Como vocês sabem, eu não vou dar 320, sei pouquíssimo do avião, não entendo nada dos modos de automatismo dele A gente vai tentar fazer aqui um pouso com o básico do que a gente sabe Tá aí, famosa de Gibraltar, ali na costa norte do estreito, né O avião já tá configurado pra pousa, aparentemente Agora é a gente continuar a aproximação e pousar Acho que a posição de flap é que ainda não tá full, tá full, acho que tá full, hein Reduzir a velocidade aqui Se não acontecer nada, reduz na mão, né, vamos lá Lembrando que o Airbus é Auto Trust, não Auto Throttle, então o funcionamento é um pouco diferente Dependendo do detente que eu coloco a manete, ela faz uma coisa que eu nem sei que ela vai fazer Porque eu não sei mexer nesse trem aqui Vamos lá Visual com a pista Pra gente pensar que a gente tá meio alto Vou segurar aqui a minha razão no momento 2 Minha péssimo minuto é uma razão bastante alta pra essa altitude Mas a minha ideia é entrar na rampa, a gente tá muito alto Como é que é a perna base? Como é que é a perna base? Agora a gente tá começando a chegar perto da rampa Tá lá Agora vai dar motor pra segurar a gente da rampa Vamos começar a virar pra pista A velocidade tá bem baixa E esse vento vindo dessa direção Então, como o Flight Simulator reproduz muito bem a turbulência aerográfica Acho que vai ser um show de horror ali na final Vamos ver Ó, já ficamos alto de novo A situação aqui não tá muito bonita não A situação aqui não tá muito bonita não É bom A situação aqui não tá muito bonita não tá muito bonita não tá muito bonita não tá muito bom Amém. Vamos ver como é que foi. É uma posiçãozinha um pouco melhor. Isso aí. Espero que vocês tenham curtido.